A sinala-se hoje o dia do estudante. No Porto, os alunos fizeram protesto na Escola Artística Soares dos Reis pelo fim dos exames nacionais e por mais condições materiais. Alguns dos estudantes da Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, juntaram-se em protesto por melhores condições materiais, menos sobrecarga horária e fim dos exames nacionais. Elitizam cada vez mais a entrada nos exames, a sobrecarga horária também, principalmente cá na escola. Nós temos aulas praticamente todos os dias, das oito e meia às seis e meia. Temos uma tarde livre, sendo que nós temos uma PA para fazer, que é aprovada a partir de uma artística. Temos estágio, temos realmente uma carga horária muito grande. O nosso horário, sobretudo a partir do décimo primeiro ano, nós entramos às oito e meia, saímos às seis e meia. Ainda temos trabalhos para fazer em casa e as aulas em si requerem muito do nosso tempo e muito do nosso esforço. E chegarmos a casa tarde, muitos de nós moram longe, chegarmos a casa tarde e ainda temos de fazer trabalhos, levam-nos à exaustão. Nós somos adolescentes, eu tenho 17 anos e temos muitas vezes mais carga horária que muita gente que trabalha. Há alunos que vêm de muito longe. Tenho pessoas na minha turma que são de Braga, tenho pessoas na minha turma que são de Viseu. E elas vêm de muito longe, realmente para a escola, têm muito tempo de viagem e se houvesse mais escolas artísticas para o país não seria necessário. O protesto acontece no dia dos estudantes. O problema é o mês de março, é o mês para dar voz aos estudantes. Esta escola tem mais de 900 alunos.